Cadeirinhas emprestadas, colocamos ali e compramos também uns pães. Renato e Renato estão representando o clube de carros antigos do Barão. Apresentações, nós vamos com o pessoal do carro, você podia até falar sobre isso, por favor. Nós sempre participamos, temos um compromisso em Imaruí, mas mesmo assim nós vamos deslocar uma... Estamos do zero praticamente há oito anos atrás. Vamos ter a costelada dos amigos. Então a gente vai proceder dessa maneira, então só vai ter. A quantidade e qual é o produto. Quanto à quantidade, acho que nós vamos chegar aqui no item 6.